Música Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo E no vídeozão, vlog de hoje Eu vou mostrar pra vocês como é a minha rotina Matinal, diária aí Ou como tem sido, então Acompanha aí, depois da vinheta E bora pro vídeo Música 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 Bom, então eu vou dizer pra vocês o seguinte Na verdade, a minha rotina matinal começa na noite anterior ao dia de hoje que eu tô gravando pra vocês Certo? Porque como eu tenho acordado normalmente mais cedo aí, entre 5 e 5 e 10 da manhã Eu costumo, eu costumo deixar tudo arrumado, tudo pronto, pra que quando eu acordar eu não perder tempo, óbvio, eu otimize esse tempo E também isso minimiza as chances de desculpa, de eu faltar o treino, de eu, sabe, esquecer alguma coisa E assim eu consigo deixar a coisa rolando de maneira mais tranquila, certo? Bom, e agora logo de manhã, depois de fazer aí, claro, a higiene matinal, né, acordar, dar uma espreguiçada Bora, bora, ó, botar um cafezinho aqui no fogo Café não, né, vou pôr a água, fazer um café E aí normalmente eu coloco num copo ou algo assim e levo pros meus treinos, certo? E é o que eu vou fazer hoje, deixa eu terminar de me arrumar Vamos, ó, dar comida pros gatitos que já estão pedindo aqui E aí vamos pro treino, hoje tá, vamos ver aqui Ó, hoje em Curitiba Tá nubladão, galera, vamos ver aqui Mostrar pra vocês, ó 13 graus E, ó, vamos treinar assim mesmo, né Ontem eu fui pra academia, ontem tinha musculação E aí a rotina é a mesma A única diferença é que da academia, na quinta-feira eu volto em casa antes de ir pro trabalho E hoje eu vou direto pro trabalho Mas deixa eu terminar de organizar as coisas aqui E aí a gente já vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos nessa, cafezinho pronto, cafezinho na mão, olha o dia, meio tenebroso né, mas partiu pro parque, bora fazer o treino, que hoje a gente tem 30 minutinhos leve, semana regenerativa, então tá bem tranquilo essa semana, se sentindo bem, depois de uma semana de pancada né, aí na regenerativa, fazendo bem certinho, a energia retoma, aquele cansaço maior aí do final da semana mais longa, fica de boas e aí a gente consegue seguir. Um chamado para agradecer por mais um dia, é um convite para abordar cada dia. Coloquei o parque Barigui aí na minha rotina de treinos, já que eu tenho treinado bem cedo, uma pela facilidade de eu chegar lá, ele é uns 4km da minha casa, e com isso eu consigo um lugar que daí eu deixo o carro, deixo as minhas coisas, termino o meu treino e do parque para o meu trabalho são mais uns 4km, então não sai muito da distância da minha casa direto para o meu trabalho, então ficou bem de boas, bem de boas para poder colocar isso na rotina e também facilitar o meu treino, além de ter um motivacional, que sempre tem gente correndo lá e tudo mais, e eu não preciso daí fazer meu treino, voltar para casa, tomar um banho em casa, já que daí isso também atrapalha um pouco a rotina da família, né, ficar entrando, saindo, a gente sempre, por mais que cuide, acaba fazendo um barulho, acordando as pessoas que nesse momento não estão acordadas, não querem acordar nesse momento, então aí vamos que vamos, né, foi a melhor maneira de eu colocar aí na minha rotina um local, um motivacional, e não atrapalhar outras pessoas, né, não tirar a rotina das outras pessoas, essa é a ideia também. Friozinho, time, mas vamos lá, deve estar indo uns 13 graus, vamos começar aqui de corta-vento, até dar uma esquentadinha, falei que vou fazer 30 minutos, na verdade são 40 minutinhos leves, e eu vou começar fazendo, dar uma esticada aqui, fazer um alongamentozinho, uma mobilidade, para dar uma aquecida nas juntas, vulgo articulações, bora, vamos que vai. Nesses dias de semana regenerativa, Felas, os treinos leves eu tento ir realmente bem leve, bem tranquilo, e normalmente eu gosto de correr pela grama aqui no parque, mas hoje está bem molhado, por conta das chuvas dos últimos dias, se não eu gostei aqui, ó. Já falei isso em outros vídeos, se você quiser dar uma assistida aí nos demais, você vai ver isso, já que hoje não dá, segurando bem o pé aqui, ó, nesse momento, 5 e 20, mas quero ir um pouquinho mais lento ainda, até aquecer bem, aí depois encaixa assim esse ritmozinho de cruzeiro, bem gostosinho, bem confortável, e vamos que vamos, a ideia aqui é fazer o volume, recuperar, ficar bem descansado, porque semana que vem o volume sobe novamente, e assim a gente vai indo, né, nesse sobe e desce. Três semanas up, uma semana down, para recuperar, reajustar e aguentar o pancadão. Treino finalizado, faz 40 minutinhos, com 30 segundos de aceleração a cada 5 minutos. Tinha esquecido de falar isso para vocês, né? Agora, vamos dar uma recuperada aqui, partiu trabalhar. Para recuperar, time, eu tenho usado o R4 da Dux. Aí Dux, apoia nós, que tem me ajudado bastante, principalmente agora que o volume geral tem começado a aumentar e tudo mais, e aí para mim, fazer a recuperação, muitas vezes, já cedinho assim, trazer a comida e tal, estava ficando um pouquinho mais ruim a logística, tá? Deixa eu arrumar vocês aqui. E põe aquela janela ali de 15 minutos para a gente botar algum carboidrato, alguma proteína, eu achei legal botar o R4, uma coisa que eu já usava antes, né? E para mim funciona bem. Então vamos tomar ele aqui, e aí partiu trabalhar. Só para falar para vocês também, esses dias, assim, de treinos mais tranquilos, eu também tenho tomado ele no pós-treino, né? Talvez não precisaria, assim, mas eu estou colocando para me ajudar na recuperação e também porque eu normalmente venho em jejum, eu só tomo aquele cafezinho preto, que vocês viram aí, e aí essa aqui é bem ver a minha quebra de jejum, né? Já logo depois do treino, já ficamos tudo em ordem, só que aí nesses dias mais leves eu tomo uma dose um pouco menor. Os dias de treino intensos, eu tomo uma dose um pouco maior desse cara aqui, se vocês querem ver, da Ducks. E os R4 é um dos que eu mais gosto. Acho que tem um custo-benefício bom. Não é dos mais baratos, mas é o que eu mais gosto. E vamos que vamos. E seus termos, como disse o filósofo estoico Epicuro, de focar em nosso próprio caminho, em vez de nos comparar com os outros. Agora é trabalhar, né? Trouxe minha roupa aqui, como eu sempre faço, então já deixei organizado ontem. Tomar um banhozinho aqui na firma, e aí partiu, né? E daqui a gente vai até as 18 horas na oficina, e depois vamos para casa, certo? Mas vamos tomar um banhinho, depois eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa minha rotina da manhã. Se você está gostando de ver, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso é uma maneira não monetizada de você fortalecer o meu trampo por aqui. Show? E é isso aí. E já comenta também aí como que é a sua rotina diária, se você tem uma rotina diária ou matinal, certo? Ter ajustado aí essa rotina da manhã, para mim, tem funcionado muito bem, e tem feito eu conseguir uma consistência nos treinos, ter conseguido trabalhar um pouco melhor e organizar melhor a minha agenda, e aí ter esse tempo, digamos, de pensamento também é bem importante, para a gente ver o que funciona e o que não funciona. Isso aí, Felas. Banho tomado, preparando, ó, um cafezinho aqui na firma, e comendo um pãozinho de queijo, certo? E essa aí foi a minha rotina matinal, daqui para frente, das 8 até as 18, estou aqui na oficina, vou atender o cliente, fazer uns orçamentos, certo? Pedir peça, essa rotina diária aí de sempre, ajustar essa rotina matinal aqui para mim, foi um desafio no início, de acordar mais cedo aí, na casa das 5 horas da manhã, já fazer o treino cedo, mas foi necessário, por conta do meu trabalho aqui, das aulas que eu dou à noite, de atender alguns alunos, de ficar com a família, obviamente, afinal de contas, a família é o nosso esteio, né? Então, reajustar isso fez com que eu conseguisse fazer diversas coisas ao longo do dia, então, às vezes a gente acha que falta tempo, mas falta um pouco de ajuste para a gente, principalmente nessa rotina logo cedinho. Então, deixar as suas coisas arrumadas, já saber o que você vai fazer no outro dia, organizar os horários, tentar achar a melhor logística, meu, poupa muito tempo, faz sobrar tempo no final do dia, muitas vezes, o tempo que a gente achava escasso, certo? Então é isso, essa foi a minha rotina matinal, espero que vocês tenham gostado, e gostaria então de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos, nós estamos juntos e falou, valeu! Tchau! 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 Tchau!